Meu nome é Luvin, eu sou a Thaís, eu sou o Diego, você está no canal Três Viagens, estamos em Gramado, vamos ficar uma semana aqui postar tudo nesse vídeo pra você. Roteiro, valores, dicas, então fica ligado porque vem muita coisa boa por aí. E pra quem vem pra Gramado de avião, tem duas opções de aeroportos mais próximos, que seria o de Caxias do Sul e de Porto Alegre, que é onde nós estamos. E Gramado fica aproximadamente duas horas de distância daqui, então agora a gente vai buscar o nosso carro que a gente optou pela locação de um carro. Já estamos no nosso carro a caminho pra Gramado, a Luli tá tirando uma sonequinha, recuperando as energias, e dessa vez a gente optou pela locação de um carro. A última vez a gente fez o trajeto Porto Alegre-Gramado de ônibus, mas pra facilitar a nossa rotina, a nossa gravação de conteúdo com o carro vai facilitar bastante. E sem falar que o preço também, a gente conseguiu um preço bem legal, nós pegamos um T-Cross e ficou aí aproximadamente com R$150,00, né? R$155,00. R$155,00 a diária, e nós utilizamos o comparador de locadoras rent cars, que a gente vai deixar o link pra vocês aqui na descrição. Então se você pretende alugar um carro pra utilizar lá em Gramado e fazer esse trajeto, faz aqui a simulação com o comparador. Chegamos em... Gramado! Gramado! E a nossa primeira parada já foi aqui no Portal da Cidade, pra fazer aquela foto clássica de turista, né? Inclusive a gente vê vários carros parados aqui, o pessoal vem fazer foto. E aqui em Gramado tem dois portais. Esse que a gente tá, que é o mais clássico, que o pessoal mais procura, é o Via Nova Petrópolis. Esse porte foi inaugurado em 1973, então vale registrar uma foto aqui. E agora, bora pro nosso primeiro almoço em Gramado. Estamos no restaurante Pouso Novo, que é um restaurante bem recomendado aqui em Gramado. Ele fica bem atrás da Rua Coberta, super bem localizado. E é um buffet, gente, recheado, com várias opções. Tem a opção do quilo e tem a opção do buffet livre, que foi o que a gente pegou. Olha, o prato tá cheio aqui. E a gente vai utilizar aqui o Prime Gourmet. Então, ao invés de pagar dois buffet, a gente vai pagar apenas um. Já fica uma dica pra vocês que querem economizar. A gente vai explicar melhor como funciona o Prime Gourmet. Olha, eu queria pegar por quilo, pra começar um negócio mais contido. Até porque hoje a noite a gente vai na cara de mal, que é rodízio de pizza. Mas o Diego já quis pegar livre, começar jacando. Então vai ter que rolar uma sobremesa, né? Eu vi que tem sagu. Eu amo sagu, vou pegar um pouquinho pra provar. E aí, o que você achou do restaurante? Muito bom. Eu queria comer pouquinho, não deu certo, porque tem muitas opções. A gente pegou livre, aí eu fui na sobremesa, me afundei. É, eu também comi bastante, gente. E o valor é R$ 85, o valor do buffet. E a gente pagou apenas um, porque a gente utilizou a nossa assinatura do Prime Gourmet. Isso. O Prime Gourmet é um aplicativo de descontos que você faz assinatura, você paga um valor único de R$ 190, usando o cupom de desconto 3viagens. A gente tem cupom de desconto pra vocês. E aí você tem acesso a diversos descontos aqui de gramado. Ele funciona em outras regiões também. Na última vez que a gente esteve em gramado, a gente economizou quase R$ 800 na nossa viagem. E agora a gente vai usar bastante também e mostrar pra vocês. E o restaurante Pouso Novo fica bem atrás da Rua Coberta. Ele tá ali e a Rua Coberta está aqui. Inclusive, agora a gente vai passear um pouquinho por aqui pelo centro. Bom, e a Rua Coberta nada mais é do que uma Rua Coberta aqui em gramado bem clássico, tá? Ideal pra você vir, passar um tempo aqui, tirar umas fotos, bater um papo. E principalmente se você estiver com fome, tem muitos restaurantes. E do outro lado aqui da Rua Coberta, a gente saiu na Avenida Borges de Medeiros, que é uma das mais famosas aqui de gramado, né? Ela corta o centro da cidade. E aqui tem várias atrações bem pertinho uma da outra. Agora a gente vai aqui na Igreja São Pedro, que é lindíssima e super famosa. Um cartão postal aqui da cidade. Antes de atravessar ali pra ir na igreja, agora a gente está na Praça Major Nicolete, acho que é assim que fala. Tem aqui vários banquinhos, um lugar bem arborizado. Gente, essa cidade é muito bem cuidada. Cada cantinho, assim, tudo muito bem cuidado mesmo. Então, pra vocês verem que as atrações são bem próximas umas das outras. E gramado e canela tem muitas atrações, muitos pontos turísticos, desde pagos até gratuitos. E o nosso roteiro a gente fez baseado no nosso guia de viagens aqui de gramado e canela, que inclusive está disponível pra vocês no nosso programa Planejar, Viver, Relembrar Gramado. E o link está aqui na descrição do vídeo pra vocês. Além do guia de viagens, tem cartilha de como economizar em gramado, vídeo aula de como se vestir, como encontrar passagem pra cá. Enfim, pra vocês viverem esse sonho também que é viajar pra gramado. E saindo da rua coberta, logo em frente, praticamente, tem a Catedral de Pedra. E aqui, ó, em frente à Catedral, tem esse termômetro. Tem vários espalhados pela cidade, mas esse daqui é um dos mais concorridos. Hoje, não tem ninguém, o clima está bem agradável. E a galera gosta de tirar foto aqui mesmo, é quando está frio. E a Igreja São Pedro é realmente muito linda. Ela foi construída em 1917. A torre da igreja tem 46 metros de altura. Aqui fora também tem as estátuas dos 12 apóstolos. Então, não é à toa que aqui é um dos cartões postais de gramado. A gente fez a visitação por dentro, é gratuito e vale a pena conhecer. E bem do lado da igreja fica a Fonte do Amor Eterno, que é outra atração bem procurada aqui em gramado, né? Onde vários casais apaixonados colocam ali cadeados pra eternizar o amor. Você consegue comprar o cadeado aqui do lado mesmo. E a Lully quer jogar moedinhas na fonte. E agora falta 15 para 5 da tarde. A gente vai correr no hotel pra fazer check-in, porque às 18 horas tem... Tem, 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 tem... Cara de mal, isso aí. E senhoras e senhores viajantes, uma parte que vocês gostam de ver é o hotel, o quarto onde a gente está hospedado. Então, a gente vai mostrar aqui pra vocês. Nós demoramos pra fazer a nossa reserva. Pegamos feriado, dia dos namorados. Então, tá tudo lotado aqui. E a gente tava buscando um hotel com um bom custo-benefício. Então, estamos hospedados no Sky Serra. Esse é o nosso quarto. É um quarto pequeno, simples, mas bem aconchegante. Aqui vai ter um bercinho pra Lully, né? E pra quem procura um hotel com essas características, a gente vai deixar o link pra vocês aqui na descrição. Mas a gente também fez uma lista, uma seleção de hotéis no centro, hotéis em cabanas, hotéis mais econômicos, luxuosos, pra facilitar a vida de vocês. Então, consulta aqui na descrição. Só deu tempo de deixar as malas no hotel e correr aqui pra cara de mal, porque a gente já andou o horário pelo crime gourmet aqui também. A gente vai usar, então a gente só vai pagar um rodízio, maravilha. E, gente, a gente já começa a ser surpreendido desde o estacionamento. Tô na expectativa aqui pro show e pras pizzas também. E a cara de mal é uma das atrações bem famosas aqui de gramado. Várias pessoas, né, têm o sonho de conhecer aqui. E quem veio já falou pra gente que vale cada centavo. Mas é uma atração cara. E aí fica a dica pra vocês do Prime Gourmet, mais uma vez. Nós estamos pagando R$279,00 para os dois no rodízio. E tem toda a questão, né, do espetáculo e tudo mais. Então é a opção mais em conta que você vai encontrar pra poder conhecer a cara de mal. No começo do show, a Luri ficou um pouco apreensiva, porque eles apagam as luzes. Os piratas estão todos, né, com desenhos no rosto e tal. Ela fica com um pouco de medo. Mas tem uma sereia aqui que fica cuidando, assim, das crianças. Fica de olho, entretendo, né. Ela trouxe, ó, pedrinhas pra Luri colar igual ela. Ela fala, mostra a sua sereinha aqui na sua mão. Olha só, fez uma sereinha na mão dela. E agora ela já foi se soltando, mas tá ansiosa pro outro show que vai ter. Estamos saindo agora da cara de mal. A Luri dormiu ali na hora do show, deu game over pra ela na cor da hora que a gente colocou no carro. Mas a gente tá super cansado. A gente saiu cedo de Curitiba, aí tem viagem de avião, viagem de carro, e a gente já emendou turistando direto aqui. É. Então a gente tá bem cansado. Mas bem legal, vale a experiência. Isso, é, o show é... O pessoal é muito animado, os piratas, assim, é bem bacana. Vai muito além do rodízio de pizza, tá? É isso aí, você paga pela experiência. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Gente, estamos renovados, dormimos super bem, deu pra descansar. Agora estamos tomando um café da manhã, vamos sair pra turistar, mostrar muita coisa de gramada aí pra vocês. Estamos chegando na Rua Torta agora pra fazer a nossa foto. A Luli já tá se achando ali com o look dela, né, Luli? E a Rua Torta fica também na Avenida Borges de Medeiros. A Avenida tem vários pontos turísticos, né, então a gente vai passar bastante ali por ela, mostrar tudo pra vocês. Mas no nosso Guia de Viagens a gente colocou todas as atrações da Borges de Medeiros, todas as atrações da Avenida das Hortências, que é outra avenida bem importante aqui, que liga Gramado à Canela, e tem várias atrações. Assim vai ficar bem fácil pra vocês organizarem um roteiro e turistarem por aqui também. Gente, a Rua Torta nada mais é do que uma Rua Torta, mas as fotos ficam muito lindas aqui, porque tem uma arquitetura bem bonita, uns canteiros bem cuidados, quando tá tendo festival, eles enfeitam aqui também. Então é um lugar bem concorrido. E se você quer fazer uma foto um pouco mais vazia, chegue um pouco mais cedo, é a dica que fica pra vocês. E se você não conseguir, tente fazer as fotos nos cantos, vai pegando aí um ângulo diferente, coloca no modo retrato, porque vale a pena você registrar esse lugar aqui. E bem na lateral da Rua Torta, esquina com a Avenida Borges de Medeiros, fica também o Museu Major Nicolete, que é um lugar bem legal, se você quer conhecer um pouco mais da história de Gramado, e fazer umas fotos bem bonitas aqui também. Inclusive tem um café da Lugano aqui, bem bonito, então vale a pena dar uma passadinha. E o nome da Rua Torta é a Rua Emílio Sorgetes, e nós estamos aqui na Rua Torta, vamos sair, vamos aqui em frente, na Praça das Etnias, e um spoiler pra vocês, tem a Casa do Colono ali, e tem o pão com linguiça, gente, delicioso. Delicioso. Vamos passar lá, vamos comer? Sim, com certeza. Mostrar pra vocês. E a Praça das Etnias é uma homenagem aos colonizadores aqui da região, que foram italianos, alemães, portugueses, e aqui tem três casas, a Casa Portuguesa, a Casa Alemã, e a Casa Italiana, que é onde a gente está aqui agora, a gente veio fazer visitação, custa R$ 5,00 por pessoa, pra você entrar e conhecer, e tem vários objetos aqui, que ela estava explicando pra gente, que foram garimpados por 12 anos, e essa casa aqui foi construída em 1947, no interior, e depois ela foi trazida pra cá, faz uns 13 anos que ela foi trazida aqui pra Praça das Etnias. E a gente está chegando aqui pertinho dos fornos de gramados, que eles chamam, e a gente vai sentindo o cheirinho do pão, gente, tem pão, tem cúca, o artesanal, você pode comprar pra comer aqui, e pra levar também. E tem vários produtos artesanais aqui na Casa do Colôno, então tem queijo, salames, bolachinhas, a Luli já se agarra, olhando uma bolachinha, a gente vai levar. Então tem várias coisinhas aqui, pra quem gosta, se quer levar uma lembrancinha, alguma coisa, é uma boa opção. Está aqui o meu pão, e já fica a dica pra vocês, que aqui não passa cartão, então tem que ser em dinheiro. Enquanto a Luli come uma bolachinha da Casa do Colôno, a gente vai do pãozinho dos fornos de gramado, né? Pena que hoje não está quentinho, do outro dia que a gente veio, a gente estava bem quentinho, né? Acabava de ser do forno, né? Mas é muito bom, gente. É muito saboroso. É um pedaço pra mim e mulher. A praça aqui é bem agradável, ficam várias pessoas sentadas no banquinho aqui, aproveitando, e tem uma feira de artesanatos também, além das casas, né? E agora nós vamos almoçar o famoso churrasco gaúcho, vamos no fundo da grota. Acabamos de chegar aqui na churrascaria fundo da grota, hoje é dia de comer carne, e eu vou de boa porque eu estou me recuperando ainda do rodízio de pizza de ontem, que eu jaquei. Então, ó, já deu pra ouvir que está tendo música gaúcha tocando lá? Simbora? Simbora. O sistema aqui, então, é buffet livre e a carne vem na mesa. É espeto corrido que a gente fala. O buffet a gente achou, o buffet ok, tem bastante opção, comida está gostosa, mas a gente achou ok. A carne, muito boa, muito saborosa, inclusive o bife ancho deles aqui, eu estou me sentindo na Argentina. Uma quantidade bem legal, né? Toda hora tem garçom trazendo, e o atendimento, muito bacana. Todo mundo muito alegre, muito feliz, tá bom? Então a gente gostou. Luli, chegamos agora aonde? No parque. No parque. A gente veio trazer a Luli para se divertir um pouquinho agora no Terra Mágica Floribau. Ela está encantada porque tem umas esculturas aqui na frente. Vamos começar o nosso tour agora, né, Luli, no parque. A gente vai começar por um castelo. E o parque, gente, é enorme. Eles entregaram aqui o mapinha para a gente. São mais de dois quilômetros de parque. Inclusive, tem até um vale-retorno. Se a gente não conseguir fazer todo o parque, hoje a gente consegue retornar em até quatro dias para terminar as atrações. Então, bora lá. Literalmente, fechamos o parque. Então, fica uma indicação para você que vem com criança. Tem muita coisa para fazer no parque. Bem interessante. E depois do parque, a gente deu uma passadinha no hotel para descansar um pouquinho, recuperar as energias e se arrumar para vir para um clássico aqui de gramado, que são as sequências de fundi. Então, hoje a gente vai provar o fundi na Casa Versói. Quando você vier para cá, você vai ver que tem muitas opções de casa de fundi e a gente considera que não pode faltar aí no seu roteiro de viagem. E a sequência de fundi começa com queijo. Vieram alguns legumes, linguiça, pão, polenta e goiabada. Vamos provar. E agora vamos para a segunda etapa da nossa sequência de fundis. Vieram as carnes e a pedra. Veio alcatra, suíno, frango, calabresa e bacon. E aí uma variedade de molhos e acompanhamentos. Tem farofa, tem molho pesto, tem rosê. Então, vamos provar. Ficamos muito satisfeitos com a parte salgada. Tanto o queijo, né? As entradinhas ali. A carne a gente achou muito boa. A alcatra, assim, estava sensacional. Eu arrisco a dizer que foi a melhor sequência de fundi que a gente já foi. Isso que esse é o nosso quinto, tá? Então a gente ficou feliz porque a gente está saindo muito satisfeito. E agora chegou aqui o doce. Muitas opções de frutas, tem farofinhas, bolacha. A Luli está se acabando aqui no doce. A gente gostou bastante da sequência. Você gostou do fundi? Muito bom, né? Eu gostei também. Gente, muito bom o fundi. E a gente fez o pagamento usando o Prime Gourmet também. A gente já tinha feito a reserva. E saiu R$149,00 o valor da sequência para duas pessoas. Então saiu aí R$75,00 aproximadamente, tá? E como eu falei, é bom que a gente pode recomendar o Versoilles aqui de... Boca cheia. De boca cheia, tá? Porque é muito gostoso. A gente gostou bastante aqui da sequência mesmo. Acordamos cedo hoje porque hoje é dia de fazer o passeio do pé da cascata. Um que eu estava esperando muito. A Thaís estava bem ansiosa para fazer esse passeio. A gente está aqui, ó, no ponto de saída da Broca. Fica bem aqui no centro de Gramado. E aí o passeio é meio período. A gente vai voltar aí por volta de uma hora. Então parece ser bem legal. Chegamos aqui no ponto de apoio até onde veio o ônibus. Foi bem legal o trajeto porque o biólogo veio contando para a gente mais da história de Gramado, de Canela, da Cascata. E agora nós vamos começar a trilha, que tem aí aproximadamente um quilômetro. A trilha parece ser leve. A Luli está tirando uma sonequinha no colo do Diego. Então vamos ver como vai ser essa experiência e mostrar tudo para vocês. Chegamos na Cascata, gente. Estamos na escada agora, que é um dos pontos para você avistar e fazer fotos e vídeos. Que coisa mais linda. O dia hoje também está contribuindo. Está um dia lindo. Um, dois, três e vai. Um, dois, três e vai, mamãe. Acho que ficou boa. E agora chegamos no ponto alto aqui do passeio, do pé da Cascata, que é o balanço, gente. Ele tem equipamento de proteção. Eu quero ir, vamos ver se o Diego vai ter o coragem também. Olha que fofo. Tem uma vista bem bonita dali. Dá para fazer umas imagens bem legais também. E tem todo equipamento de proteção e tudo mais. Mas a Luli não vai poder ir porque é para maiores de 12 anos. Gente, muito gostoso. Eu sei que ia dar medo, mas não. Porque é bem tranquilo e a vista é linda. E aí eles sempre organizam aqui as excursões para chegarem em períodos distintos. Então a gente está saindo agora e acabou de chegar uma excursão aqui para fazer as fotos ali. Então assim, tem bastante tempo para fazer foto nos outros pontos. Só o balanço fica um pouquinho mais corrido porque realmente é bem concorrido. Se cada um quiser balançar o tanto que quer, aí nunca mais a gente vai embora. E mais uma etapa aqui do nosso passeio. É isso aí na modalidade exploring. Está incluído também um brownie na casa da vó Ivone, gente. Paramos aqui e já nos servimos. Muito bom. Já peguei arroz carreteiro. Tem cuca. Nossa, uma variedade de coisa. Bem gostoso. Uma delícia. Senhoras e senhores viajantes, que delícia esse lugar. Eu peguei arroz carreteiro. Peguei um quiche de bacon. Ah, eu estou mistureira aqui. Peguei um bolo de uma cuca de uva. Coloquei um pouquinho de doce de leite, que está sensacional. Um bolo de laranja. E um salaminho e um queijo. Mas eu quero voltar lá de novo para pegar mais coisa. Acabamos de chegar aqui na Broker, que é o ponto de saída e também de retorno do passeio. O passeio tem aí uma duração de meio período, né? São cinco horas. A gente saiu às oito. E agora retornando uma hora da tarde. O passeio foi muito legal. A gente foi de ônibus até um ponto de apoio, fez a trilha, fez as fotos, fez o balanço. Voltamos para a casa da avó Ivone e cá estamos novamente. Saímos lá do centro e viemos aqui para o Lago Negro. Um ponto imperdível, na minha opinião, para quem vem para Gramado. É muito clássico, né? E hoje o clima está aberto, solzão. E ó, o guia falou para a gente que dois terços dos dias do ano chove aqui em Gramado. Então a gente está com sorte, hein? Nossa, sim. O pessoal quer saber por que o nome aqui é Lago Negro. Lago Negro, porque esse lago é um lago artificial e as árvores que tem aqui em volta foram trazidas da Alemanha, da Floresta Negra. Então por isso, o Lago Negro. O que você está procurando? A família Pato. A família Pato? Sim. Está lá do outro lado, ó. A gente já veio aqui no Lago Negro, tanto com o clima ruim, estava chovendo e frio a primeira vez que a gente veio. Verdade. Quanto em um dia maravilhoso como esse. E o parque aqui é bem agradável, você pode curtir independente aí de como está o clima, tá? Porque ele é muito bonito. Quando ele está em inverno, parece que ele fica ainda com mais caro de Lago Negro, né? É, aham. Mas assim, é bem gostoso também. Várias pessoas vêm para fazer piquenique, dão uma volta aqui no mar, estão sentadinhas tomando chimarrão, que é bem típico daqui, né? Então é um lugar incrível. E saindo ali do Lago Negro, tem a Torre da Rapunzel. A gente tem a Torre da Rapunzel. Isso aí, tem a Torre da Rapunzel. A gente trouxe a Lulia aqui, que não poderia faltar. Você está me imitando? Está me imitando. Gente, custa 20 reais. Fica aqui no complexo, como que é o nome? É Alemanha Encantada. Tem restaurante, tem umas lojinhas de artesanato e tal. E tem a Torre, que é o principal atrativo, né? Esse que tem um mirante bem bonito lá de cima. Mas, principalmente, para as crianças, chama a atenção, né? A Lulia está doida para conhecer. Então, bora lá. Daqui tem uma visão bem bonita ali do Lago Negro. E a Lulia gostou bastante. Quem disse que a gente consegue tirar ela daqui agora, né, Lulia? Vamos, tchau, tchau. Quer ficar morrendo aqui com o Rapunzel agora. Depois ali da Torre da Rapunzel, a gente parou para dar comida para a Lulia. Porque ela não comeu tão bem o Broush e ela estava com fome. A gente aproveitou para dar alguma coisa para ela comer. A gente é no Minimundo agora, só que ficou um pouco tarde. O que a gente vai fazer? Vai levar a mocinha lá no hotel para descansar. Porque a gente começou o dia bem cedo hoje. Depois a gente vai sair para jantar. Lulia, você vai querer carne ou hambúrguer? Hambúrguer. Hambúrguer. E já que a Lulia escolheu o hambúrguer, então hoje a gente vai jantar hambúrguer. Estamos em uma steakhouse aqui de Gramado, chamado Carne e Osso. Estamos aqui também pelo Prime Gourmet. Então nós vamos pedir um hambúrguer e ganhar outro. Vamos fazer aqui o nosso pedido e já mostramos para vocês. E o legal aqui é que tem espaço Kids. Porque olha a energia da criança. É, olha a energia, né, Lulia? Você quer brincar? Então vamos. Gente, o hambúrguer é bem bruto. Eu pedi o parrelheiro, daí vem com pimentões e tudo mais. Vamos provar aqui e mostrar para vocês. Mas está bom. Eu nem sei o que vai sair agora. E o nosso dia hoje começa em Canela, que é uma cidade do lado de Gramado. Se você vem até Gramado, gente, tem que vir até Canela. Principalmente para fazer a foto, ó, no cartão postal da cidade, que é a catedral. E para quem vende carro aqui para Gramado, a gente está em Canela agora. E tem, ó, duas possibilidades, tá? O estacionamento você pode fazer na esquina ali. Tem os quiosquezinhos ali, né, de alto atendimento. Ou dá para fazer pelo aplicativo, que é o que a Thaís está fazendo agora. Então tem que ficar ligado. No primeiro dia, a gente colocou o final da placa errada, a gente foi notificado. E teve que ir lá na central deles para regularizar. Então fica atento em relação a isso. E a principal atração aqui do centro de Canela é a catedral de pedra. Por onde a gente anda, aqui pelo centro, a gente consegue ver a igreja, porque ela tem uma torre de 65 metros de altura. E é uma igreja católica construída em estilo neo-gótico inglês. Muito linda, então vale a pena vir aqui registrar a sua foto. Ó, eu vou fazer a foto da Lulia ali agora. E a ideia é que sai a catedral inteira. Então tem que tirar a foto bem de baixo, tá? E assim, não seja aquele turista que fica desobedecendo as regras. Tem várias placas aqui falando que não pode subir no gramado para fazer as fotos. E as pessoas sobem. Aí tem que ficar com segurança aqui toda hora, fazendo o giro, falando não pode subir, tem que sair. Aí é chato, né? Nós vamos agora subir na torre da igreja. E compramos também pelo Prime. O nome do passeio é Silos da Catedral. Então a gente comprou um ingresso e ganhou outro. Vamos pagar apenas R$25. E vamos ver aqui fora como que é a vista em cima da Catedral de Canela. Aqui em cima da torre de Canela tem 12 sinos. Eles ficam com aquela parte de dentro amarrada e tem um martelo que bate no sino para eles bateriam de forma sincronizada. Ele estava explicando que aqui os sinos nunca badalaram, né? Da forma tradicional. Porque como são 12, a torre não aguenta. Aqui em Canela também tem a rua coberta e fica em frente à Praça Nicolete. Estamos aqui agora, vamos mostrar para vocês. Inclusive a gente já comeu no restaurante aqui, gente. Muito bom. Muito bom. Lá estaciona. É, lá estaciona. E tem no Prime Gourmet, tá? Então a gente vai deixar as imagens aí para você. Se você estiver passando por aqui. Se tiver assinatura do Prime, com certeza você vai gostar. E a cidade de Canela é bem pequenininha. O centro aqui é bem charmoso. Tem vários comércios, lojas, restaurantes. Inclusive nós vamos almoçar por aqui. E agora à tarde a gente vai conhecer mais algumas atrações bem famosas aqui da cidade. Então pausa para o nosso almoço. E hoje a gente vai de Parmediana. Estamos no restaurante Oirlandês. Que fica bem aqui no centrinho mesmo da cidade. A Luri já pediu aqui um suquinho de abacaxi. Estamos aguardando os nossos pratos. Gente, em relação à nossa experiência ali no Irlandês, assim, não foi das melhores, tá? O cardápio era online e estava fora do ar. Então a gente achou isso chato. A comida a gente achou bem ok. Então assim, aqui em Canela, no caso, tem outras opções melhores para você usar o aplicativo Prime, tá? Essa é a nossa opinião mais sincera possível. Acabamos de sair do centro de Canela. Estamos indo para o Sky Glass, que é um parque que fica mais afastado da região central aqui. E como a gente está de carro, a gente tem liberdade para ir o horário que quiser, sem se preocuparem depois se vai ter retorno, né? Então a gente já teve a experiência de fazer todos os pontos turísticos com o Uber. E alguns pontos mais afastados, realmente você precisa ficar atento em relação a isso. O aluguel do nosso carro, a gente fez com a Handcars, que é um comparador de locadoras de veículos. Então você tem diversas possibilidades e a gente conseguiu com um preço super bom. Então a gente está deixando um link aqui embaixo para você fazer a cotação também da sua locação de carro. Então clica aqui, faz a cotação, porque você vai conseguir uma viagem muito mais confortável se você estiver com o carro aqui. Galera, o parque está cheio hoje, está bem lotado, né? Está bem lotado. Isso aí, eu deixei a Thaís lá na entrada do parque, voltei aqui e tem carrinho para a gente voltar lá, ainda bem. Acabamos de chegar no Sky Glass, a única plataforma de aço e vidro da América Latina. Se a gente for considerar o abo usado, a gente pode dizer que é a única plataforma do mundo. Fica aqui em Canela, no Vale da Ferradura. Qual que é a altura mesmo? 360 metros. 360 metros de altura. E aí, partiu a plataforma? Partiu! Uma vista incrível que tem daqui, bora lá. Não vai ficar com medo não? Eu não, acho que é mais fácil você ficar com medo. A gente está aqui na fila para acessar agora ali a plataforma e não pode levar absolutamente nada. Nenhum pertence junto com você, só liberam o celular. Gente, o lance é não olhar para baixo e aí está tudo certo, entendeu? Para quem tem problemas com a altura, tem essa parte aqui que ela é fechadinha. Então você pode ir por aqui e acaba dando uma sensação um pouquinho melhor. Mas é a mesma coisa, né? Ai, gente, eu confesso que dá medo. É alta o negócio. É alta, a plataforma está cheia e está ventando. Então, balança. Olha lá, gente. Olha o abo usado lá. Daqui a pouco a gente vai estar lá embaixo, ó. Olha o abo usado lá. Cá estamos no abo usado. Gente, não pode levar nada. A gente não pode levar o celular para filmar lá. Então, se você quer saber como que é a sensação, tem que vir aqui no parque, tá bom? E aí a Thaís vai ficar com a Lula aqui, vai tentar filmar em mim e eu vou voltar. Não é, Lula? Está com medo? Está gostoso? E depois a Thaís vai também. Incrível. Na metade do passeio para lá, você relaxa e aí você consegue observar a paisagem. Agora lá, gente. Vou na frente. Depois da metade você relaxa, mas no começo dá um gelinho. Gente, esse lugar é incrível. Muito lindo. A mista é incrível. Muito linda. A plataforma dá uma sensação única para a gente, tá? Então, Sky Glass em Canela. A gente está deixando o link aqui na descrição para você comprar o seu ingresso também. Ah, você gostou? Olha, papai, são todas iguais. São todas iguais? Todas iguais, olha isso. E agora a nossa próxima parada é um parque que fica bem próximo do Sky Glass, que é o Parque do Caracol. A principal atração aqui é a famosa Cascata do Caracol, mas o parque ele é bem grande. Tem várias coisas para fazer aqui. Tem trilha, tem restaurante. E para ver a Cascata do Caracol tem duas opções aqui no parque, que é o mirante e o observatório. O bondinho é um acesso diferente, é um outro parque e um outro ingresso. Estamos aqui esperando agora para subir no outro observatório. E essa é a vista da Cascata do Caracol, um observatório. Gente, está bem sol, não está refletindo, a gente não consegue mostrar direito e o vidro ainda está sujo. E também daqui a gente consegue ver o mirante, que agora a gente vai lá para também ver outra vista da Cascata. E daqui a gente também consegue ver os bondinhos aéreos. Tem aqui um ponto de saída. Inclusive a gente estava vendo aqui uma tirolesa, que a gente fez de uma outra vez que a gente veio aqui em Canela. A gente conheceu daquele lado, do bondinho, e fez a tirolesa. E daqui a gente tem a vista do mirante, coisa mais linda. Eu particularmente preferi bem mais essa vista do que a do observatório. Lá o vidro estava bem sujo, estava pegando reflexo do sol, como a gente não conseguiu ver direito. Vamos contar agora então para as senhoras e senhores viajantes que a gente vai andar de trem aqui no parque do Caracol também. Tem um trenzinho aqui, o ingresso é pago à parte. O ingresso é pago à parte, 20 reais para adultos, a Luli não precisou pagar. Vamos ver como que é, dar uma voltinha, antes que tem umas casinhas alemãs e tal. Vamos lá. Você vai andar de trem? Sim, eu não tenho medo. O passeio de trenzinho é bem legal para as crianças, a Luli adorou. E aí ele dá uma volta e para na Vila dos Imigrantes. Então tem várias casinhas de madeira aqui, e aí a Luli também, enfim, amou, né? Está entrando nas casinhas aqui, está curtindo o passeio bastante. E o legal aqui de Gramado e Canela é que tem atrações para todas as idades, para todos os gostos. A Luli está se divertindo, né? Tem muita coisa para as crianças, mas a gente vê também muitos casais. É um lugar super romântico, a gente vê famílias viajando juntas. Então no nosso guia de viagens a gente colocou todas as atrações aí para você escolher o que faz mais o seu estilo, o seu gosto. E montar aquele roteiro de viagens perfeito. Aqui no parque tem várias trilhas, a gente está fazendo uma trilha aqui que vai sair no rio. A gente está fazendo a mais curtinha, né? A gente está com a Luli e já está um pouco tarde também, daqui a pouco já vai fechar o parque. Pegamos um trânsito voltando de Canela, principalmente na Avenida das Hortências. Estava tudo congestionado. O bom é que a Luli conseguiu tirar uma sonequinha, então recuperou as energias. E aí a gente já veio direto jantar, estamos no Galeto Denazi. Aqui é rodízio de massas e galeto, doida para provar porque eu amo massas. O sistema aqui então é rodízio de massas e eles mandam algumas coisas na mesa. Então veio a sopa de capelite, estava bem gostosa. Veio também uma salada de radite com bacon, a gente até pediu revolução disso, que estava muito boa. E veio o galeto. Galeto, costela de porco, frango frito e polenta. Estamos explodindo, comemos muito e a gente gostou bastante do restaurante. Rodízio de massa ali, o galeto também estava bem gostoso, bem suculento. Então fica aí uma indicação para vocês, que a gente gostou da experiência. O atendimento deles muito bom, super atenciosos, os risotos estavam deliciosos. Isso aí, e agora partiu para o hotel descansar porque amanhã tem mais. Isso aí, bora. Mais um dia de turismo aqui em Gramado. Estamos chegando agora no Minimundo. Vamos mostrar como que é a experiência ali para vocês. E o Minimundo é uma cidade em miniatura, onde as miniaturas são 24 vezes menores do que em tamanho real. E tem pontos turísticos de vários lugares do mundo. Então eu sempre tive curiosidade para conhecer. Bora lá. Chegamos aqui, já demos de cara com o elevador Lacerda, de Salvador. Gente, é muito incrível como é rico em detalhes. As plantinhas que tem aqui no meio são todas de verdade. Então o cuidado assim é incrível. Eu quero ver Curitiba. Já ouvi falar que tem Curitiba aqui. Está lotado aqui. Tem muita gente hoje. Gente, olha só os detalhes desse castelo. Que coisa mais linda. E ele é 24 vezes menor aqui do que o tamanho real. Eles tratam realmente como uma cidade. Aqui tem o jornal do Minimundo. Tem as notícias. Aí aqui, por exemplo, tem a notícia que os super-heróis se unem para salvar a vaca. Olha aqui. O Homem-Aranha fez salvar a vaca em 5 minutos. Mais uma notícia bombástica aqui do Minimundo. Show do Rebelde, gente. Não sei se dá para escutar, mas até a música está tocando aqui. Incêndio. Os bombeiros estão apagando o incêndio em uma casa. Encontramos a nossa cidade linda e tão amada pela gente, Curitiba. E aqui está ainda mais bonito no Minimundo. Porque está bem limpinho ali a estufa do Jardim Botânico. Cartão postal da cidade. Muito legal, gente. Os detalhes aqui do jardim incrível. É legal que tem um painel que conta toda a história cronológica do Minimundo. E oficialmente, né, se considera um marco inicial em 1979, quando o Otto criou uma casinha de boneca para sua neta. E uma curiosidade, se a Lully tivesse nascido menino, o nome do nosso filho qual que seria? Otto. Seria Otto. O legal aqui no Minimundo é você vir num dia que não está chovendo. Porque ele é todo aberto. E a gente veio andando agora, meia quadra, a gente está no parque Ritabier. No lago Ritabier. Lago Ritabier. Estamos aguardando uma fila de espera, porque o restaurante está bem cheio. Na verdade, hoje todas as atarações estão bem lotadas. Mas o restaurante aqui tem uma vista incrível para o lago Ritabier. Um ambiente bem gostoso. Luisa, parou filha. Sua mãe que vai levar você para lavar a mão. Mostra aqui sua mão. Acabamos de nos servir e o buffet é super variado, gente. E a gente já percebe que são ingredientes de bastante qualidade. Então agora vamos provar. Saindo agora do restaurante Quintanilha. Muito satisfeitos. Eleito o melhor restaurante da viagem. Um dos melhores de gramado, pelo menos na nossa opinião. Muito bom. Nossa, delicioso, gente. Muito bom. Um buffet muito completo. Gente, cheio. Bombando. Então assim, a nossa dica é, se você quer conhecer o Quintanilha, tem no Prime também. Então a gente teve R$75,00 de desconto. A gente só pagou um buffet. Venha cedo ou venha bem tarde, tá? Depois das duas horas que daí a fila começa a diminuir. E agora nós resolvemos dar mais uma voltinha na Avenida Borges de Medeiros, a principal avenida aqui do centro da cidade. A gente até ia pegar o carro, mas vamos caminhando mesmo, porque está um congestionamento aqui. Então para não ficar parado no trânsito, a gente vai andando e curtindo aqui essa rua. E a Avenida Borges de Medeiros é o coração aqui do centro de gramado. Então tem muitas lojas, restaurantes, chocolaterias. E muita gente fica passeando aqui com a sua família. A Avenida é um charme, né? Tem os canteiros de flores, as luminárias, que tem uma lâmpada assim, que puxa para um laranja, um amarelo. Nossa, fica muito lindo. E o interessante aqui é que não tem enfiação de luz, então é tudo subterrâneo. Então deixa com ar europeu, deixa a cidade bem bonita. Olá, Lully. E depois de passear pela Avenida Borges de Medeiros, toda praticamente pausa para um café, a gente veio na Casa Balduco, que é a mais nova parceira do Prime Gourmet. Fica quase em frente ao McDonald's aqui da Avenida Borges de Medeiros. E a gente ama a Casa Balduco. O panetone é delicioso. Então esse vai ser o meu pedido. Um panetone com um cafezinho. Canela! Tem cheiro de canela. Cheira então. Cheira. Nossa! Gente, ó. Eu pedi um panetone. Ele vem na capa, bem quentinho. E eu coloquei... Eu pedi para colocar doce de leite. Por conta do dia dos namorados, ele vem com alguns coraçõezinhos aqui. E a gente já conhece já a Casa Balduco, que lá em Curitiba tem. E sinceramente, a gente gosta bastante, tá? Então... Bom dia, senhoras e senhores viajantes. Hoje, pela nossa programação, né? Do nosso roteiro, a gente faria o tour na Avenícola Jô Limon. Mas amanheceu chovendo e a gente acha que não vai conseguir aproveitar tanto assim o tour. Então resolvemos conhecer uma outra atração nova aqui de Gramado. Bem interessante. Bora lá! Chegamos no Space Adventure. Isso aí, o Parque da NASA, que é novidade aqui em Gramado. Olha, na entrada a gente já faz as fotos e assim, é instantâneo. O negócio já está disponível aqui para a gente ver. Vamos ver o resultado. E a primeira etapa da experiência vai ser um filme que a gente vai assistir aqui. Então a gente ficou ali aguardando unir um grupo. Liberaram a sala e agora tem um baita de um telão aqui na frente. Vamos ver o que vai rolar. E o vídeo que a gente acabou de assistir não pode filmar. Então, para conhecer, você vai ter que vir no parque. Além de toda a parte histórica que você encontra aqui no Parque da NASA, são mais de 300 itens usados em missões da NASA. Então tem as roupas usadas pelos astronautas, bota, luva, enfim, tem um monte de coisa aqui. E olha que interessante a parte da alimentação dos astronautas. Então aqui a gente tem um mix completo. Tem, inclusive, parece pasta de dente, mas não. É requeijão com purê de maçã. Tem aqui também estrogonofe de fígado com purê de batata. Usado nas missões soviéticas. Então, imaginou você passar dias, semanas e até meses comendo esse tipo de coisa aqui? Aqui tem uma réplica da Apollo 16, então é possível ver como que era a construção do foguete. Ver os vários motores que o foguete tem, porque para cada estágio do lançamento do foguete tem um tipo de motor. O espaço para combustível que é gigantesco, porque a força, o empuxo que é necessário para que o foguete saia da órbita terrestre é muito grande. E essa aqui é a sala de comando de Houston. Inclusive, tem mesas aqui que são as mesas originais da sala mesmo de comando que fica lá em Houston. É interessante porque da sala de comando eles controlam tudo da missão. Desde batimento cardíaco dos astronautas até a potência dos motores. E agora, acabamos de desembarcar na Lua. Olha gente, que interessante. Essa aqui é a cápsula onde ficam os astronautas. Olha o tamanho, minúsculo, né? E aqui tem uma parte de realidade virtual com uma sala de cinema, aqui tem um giroscópio. Eu não vou encarar dessa vez. E antes de ir para o planetário, a gente passa pela loja oficial da NASA. Então tem vários produtos licenciados aqui. Inclusive, o que a gente achou? É o sorvete de astronauta. Eles juram que isso aqui é sorvete. A gente está levando para provar. Inclusive, vamos levar alguns também para sortear para os nossos seguidores lá no Instagram. Vamos montar uma dinâmica lá. Então, eu quero te convidar a seguir o nosso Instagram. É arroba3viagens. A gente compartilha muitas dicas. E se você não é inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever também aqui no YouTube. E deixar o seu like aqui nesse vídeo. Já compramos aqui a nossa comida de astronauta. A gente está super curioso, porque ele estava explicando o processo para a gente. A comida é congelada a menos 30 graus Celsius. E depois eles fazem um processo que ela fica desidratada. Então, quando a gente come e entra em contato com a saliva, ela volta ao normal. A gente comprou banana, manga e sorvete. Provar a gente quer. Ser astronauta a gente não quer. Mas provar comida de astronauta a gente quer. Viajantes, muito interessante a experiência aqui do Space Adventure. A gente gostou bastante. Tudo bem imersivo. As salas vão mudando de tema. Então, não fica nada cansativo o tour por aqui. Show de bola. Não sei. Muita coisa diferente. Coisas que a gente nem imaginava, na verdade, como funciona. Como, por exemplo, o sorvete de astronauta que a gente está levando para casa. Então, eu acredito que vale sim a sua visita aqui no espaço. Que eu tenho certeza de que você vai gostar. E agora viemos almoçar aqui em Canela. Em um restaurante que a gente gosta. Está muito especializado em carnes, gente. Que é o La Estacion. Já fizemos o nosso pedido de bife de chorizo. E o cheirinho aqui está maravilhoso. Música Chegaram aqui as nossas carnes. E a gente pediu o bife de chorizo. Então, filma aqui. Deixa eu cortar para mostrar para vocês. Ó. Vamos lá. Vamos provar. Vamos ver se está bom. Música Gente, uma delícia excepcional. É uma carne muito macia. E aí acompanha salada, maionese. E a gente pediu uma porção de arroz por conta, né? Por conta da Luz. Carinha gostosa. Mais uma vez aprovado. O restaurante La Estaciona a gente já conhecia. E eles têm o sistema de parrilha, né? Que é aquela churrasqueira bem parecida com as churrasqueiras na Argentina. Então a carne fica bem gostosa, bem saborosa. Gostamos. Aqui a gente também usou o Prime Gourmet. E a gente quer deixar um alerta para vocês. Fiquem atentos à questão das regras de cada estabelecimento. O restaurante tem uma limitação de horário. Então você precisa chegar até determinado horário. Então é sempre importante ler as regras antes de ir para algum parque ou para algum restaurante. Isso aí. E agora partiu o parque da Mônica, gente. E o clima fechou muito aqui. Vou mostrar para vocês. Música Gente, do nada uma névoa aqui, ó. Não dá para enxergar nada. É bem característico daqui, na verdade, né? Isso. E a gente está tendo que operar basicamente por instrumentos. Igual na aviação. Então tem que ficar atento. Música Acabamos de chegar no momento mais esperado da viagem. Pela Lully, que é a Vila da Mônica. E aí a gente não tinha comprado os ingressos ainda. A entrada aqui é R$199,00 por pessoa adulta. Só um pouquinho, tá? E aí o que a gente fez? Entrou no site do Volpe. E aí a gente conseguiu comprar por R$189,00 cada ingresso. E usando o cupom TRESVIAGENS, a gente ainda acumulou 5% de cashback para a nossa próxima compra. Música Essa aqui é a casa da Mônica. A Lully está doida para conhecer, mas é por sessão. Então tem o horário certo para você vir aqui e fazer essa atividade. Estamos aguardando. Música E esfriou e eu sou fã de sopa. Então eu fiquei no pé do Diego para hoje a gente jantar uma sopa. Já recebi a minha aqui que veio no pão. É uma sopa de queijos. Inclusive ele acabou de gratinar. Vamos provar. Eu pedi uma sopa de aipim com costela. Eu não sou muito chegado em sopa, mas essa daqui me surpreendeu. A Thaís ama sopa, né? Então sim, está bem saborosa, bem temperada. Achei bem gostosa. Estamos saindo agora do Experienza Bistrô e a gente usou o Prime ali também. Então a gente pediu duas sopas e pagamos apenas uma. O restaurante tem um ambiente bem simples e o salão é bem pequeno. Tem sete mesas apenas. Então é legal alinhar a expectativa porque ele não tem nada do glamour de vários restaurantes aqui de Gramado, principalmente porque ele está na rua coberta. E aí, o que a gente vai fazer agora? Ai, eu quero chocolate quente. Está muito propício para isso. Saímos aqui na Borde de Medeiros e viemos na casa da velha bruxa que a Thaís está me pedindo, faz tempo que quer um chocolate quente, mas a gente estava esperando esfriar e hoje o clima está propício para isso. Como é o nome do restaurante? Casa da Bú. Desejo realizado de um chocolate quente aqui na casa da velha bruxa. Eu já tinha escutado para lá e olha, muito bom. Eu pedi só o chocolate quente cremoso porque eu não queria nada muito doce. O Diego pegou com o marshmallow e está bem doce. Então, para quem não gosta, é um doce fica a dica. Gente, venho na casa da velha bruxa. Está gostoso? Senhoras e senhores viajantes, hoje é dia do quê? Snow landing. Isso aí, estamos aqui na fila. Gente, está muito, muito cheio e frio também. A gente já comprou o nosso ingresso, a gente fez a reserva pelo Prime e a gente pagou apenas um. O outro ingresso a gente ganhou. Então, se você quer saber mais sobre o Prime Gourmet, a gente te convida a seguir a gente lá no Instagram, que a gente está compartilhando sempre dicas lá de como economizar aqui em Gramado. E para quem compra o ingresso pelo Prime Gourmet, em Voucher fica disponível o QR Code para fazer a leitura e você acessar o parque. Aqui dentro do parque tem outras atividades que você pode fazer. No meu caso, eu quero fazer o snowboard, né? E aí, tem pacotes a partir de R$190,00, que é uma hora sem aula. Você só pega o equipamento e para quem já sabe, enfim, usar o snowboard. Tem o de R$220,00, que é com aula e é uma hora. E R$250,00 é o dia livre. Você pode praticar o quanto de tempo você quiser. Como uma jovem senhora viajante, peguei tamanho 16, né, gente? E aí, está dando certo aí, senhora viajante? Está dando certo, tamanho 16 ficou perfeito. Olha só, para você guardar os sapatos é gratuito. Tem um lugar específico lá para você colocar o seu calçado. Se você precisar de armários, aí é pago a R$30,00 o valor do armário. Mas você pode ficar com a sua bolsa também pelo parque. O armário é simplesmente gigante, tá? Então, cabe, sei lá, três mochilas tranquilo, bem grande aqui, mais calçado. Olha que grande! É muito frio aqui dentro, gelado. Mas é uma sensação gostosa, né? Eu me esquento. Ah, você me esquenta? Meu Deus! A Luli está amando esse lugar independente aqui, ó. Vai sozinha. Olha lá, gente, ó. Já sai correndo para ir para o castelo, vai sozinha. Você vai ficar com medo? Não. Não? Aqui em cima da montanha tem espaço kids, tem restaurantes. A gente sentiu o cheirinho de pipoca. Então, eu e a Luli, a gente veio pelo cheiro aqui. E descobrimos um playground aqui que ela com certeza vai curtir o ponto. Então, tirar ela um pouquinho agora do mais gelado, porque é bem gelado lá e o narizinho já estava escorrendo. A gente pediu um prato kids para a Luli. Então, vem arroz, batata, salada e frango. E mais R$ 5,00 para o feijão. Então, saiu o total R$ 50,00. Eu achei que o preço está ok, por ser aqui dentro do parque, né? Achei que o preço está bom. Vai começar o show de patinação agora e a gente vai descer lá para ver como que é o show. Muito legal o show de patinação. A Luli gostou, todo mundo gostou aqui, aplaudiu. Agora, eu vou lá para a aula de snow, porque já está dando o meu horário. Então, já peguei o meu colete para identificar que eu sou um aluno. Peguei também a bota, já estou com a bota. E vou escolher o capacete agora e pegar a prancha. E aí E o snow não é tão bonito. Não é tão simples quanto parece, é um pouquinho complicado ali. Mas enfim, conseguir pegar o jeito ali já é minha segunda experiência com o snow. O mais difícil na verdade é o tempo que você demora pra subir a montanha, né? E aí a parte de colocar de novo no pé é a parte que dá mais trabalho. Tivemos uma passada no hotel pra renovar as nossas forças e agora nós estamos no Johnny Rock, que é uma famosa franquia americana. Nossa! Nossa! Volta aqui, vamos continuar. É assim mesmo, quem sabe faz ao vivo. E a Thaís ama comer costelinha barbecue, então ela pediu uma costelinha barbecue e eu pedi um contra filé pra comer junto com a Lully. E o jantar estava uma delícia, minha costelinha estava muito boa. A carne do Diego também da hora. E bom é que lá a gente também economizou usando o Prime Gourmet. A gente pediu dois pratos e pagou apenas um. E lá também tem a opção de usar com hambúrguer. Então tem dois vouchers pra vocês usarem. Fica a dica. E não para por aí, né? Agora a gente veio comer um fundi aqui na casa da velha bruxa novamente. Eu adorei o chocolate quente, eu vi que tinha a opção de mini fundi. Então só pra comer aquele docinho, sabe? Pós jantar. E aqui nessa noite fria, na frente da Catedral de Pedra em Canela, a gente encerra o nosso vídeo. E se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e também nos acompanha nas redes sociais que é arroba3viagens. Tem muita coisa boa por aí. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho